Oração ao glorioso São José. São José, alegres louvamos teu exemplo de doação paternal ao nosso amado Jesus. Homem da obediência e do silêncio, ensinai-nos por teu exemplo a colocarmos nossa confiança nas mãos do Pai Celestial. Não nos desamparai nas quedas, e assim como não deixastes Jesus abandonado, caminhai conosco, intercedendo a Deus por nós. Nas angústias, ouvinos, nos perigos, defendemos, na dor, fortificai-nos, na tristeza, dai-nos esperança, nas tempestades, acalmai-nos. Castíssimo São José, ensinai-nos a zelar pela nossa família com amor constante e cuidado diário. Livrai nossas famílias dos perigos espirituais e temporais, e acompanhai-nos com vossa constante proteção. Amém. São José, rogai por nós. Amém.